Oito erros fatais que reprovam nas entrevistas de emprego e nos processos seletivos. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos, e hoje eu resolvi listar o que tem reprovado muita gente nas entrevistas de emprego e processo seletivo. Será que não é por isso que você tem sido reprovado? Então fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou vir por escala, oitavo, sétimo, sexto, quinto, até o primeiro erro que mais tem sido cometido nas entrevistas de emprego. Então não saia do vídeo, fique aí para você entender se não é o motivo. Romulo, por que que reprove em processo seletivo? Oitavo ponto, não reconhecer ou não conhecer e explicar o próprio currículo. Como é que é isso, Romulo? Gente, papel não fala, papel não fala, o seu currículo não fala. Quando o recrutador ou gestor te convidou para fazer uma entrevista de emprego, é porque no papel ele gostou do currículo, esse aqui é o rascunho do próximo vídeo, tá? Ele gostou do currículo, mas ele quer que durante a entrevista você dê mais detalhes daquele currículo, que você abra um pouco mais de informações sobre aquele currículo. Fale coisas dentro do currículo que agregue informações à tua trajetória profissional, ao teu trabalho, às suas competências técnicas. Na medida em que você não conhece o próprio currículo, ele fala em 2019, você estava trabalhando em que área? Ah, eu estava na área de produção. É, mas aqui está financeiro. Ah, não, é porque assim, nem você conhece a sua própria trajetória. Como é que você quer que ele confie? Esse é um erro fatal. Não conhecer a história do seu currículo e não saber explicar ou detalhar, e eu vou explicar isso como agora, ao longo, né, da entrevista. O que é o seu currículo fica difícil passar. Qual é o sétimo ponto? Não conhecer a vaga. Não conhecer currículo e não conhecer a vaga, 50% para você estar fora. Conhecer a vaga significa saber qual é o cargo, saber quais são as tecnologias necessárias, saber quais são os softwares que você vai ter que trabalhar, saber um pouquinho mais, por exemplo, o que que no dia a dia é feito. Não, a vaga é assistente administrativo. Tá, assistente administrativo na empresa A é uma coisa, na empresa B é outra, na empresa C é outra, na ONG D é outra. Você precisa sempre pegar a vaga, eu sempre falo isso, circule as palavras-chave da vaga, circule as competências centrais da vaga, para que durante a entrevista, você conhecendo o seu currículo, você procure fazer conexões entre o seu currículo e a vaga. Como assim, Rômulo? Por exemplo, a vaga é assistente administrativo. No meu currículo não tá escrito, mas lá eu aprendi, na última empresa, a desenvolver o Power BI, e fazer uma série de indicadores importantes para o gestor com quem eu trabalhava. Isso não tá no currículo. Mas aí eu li na vaga, que eu tô concorrendo agora, que é importante o Power BI. Uma frase importante na entrevista, qual que é? Olha, nessa última experiência profissional, como assistente administrativo, foi lá que eu aprendi o Power BI. Inclusive, eu fazia várias planilhas, vários QPIs, vários indicadores, que ajudavam o meu gestor. Porque eu vi que nessa vaga que eu tô concorrendo agora, Power BI é importante. No meu currículo não tá escrito, mas eu conheço a trajetória. Eu linco o meu currículo e a vaga. Aí passa na entrevista. Porque tá até os 3 minutos e 50 de vídeo. Porque muita gente já foi. E você vai até o final comigo, porque eu vou vir com os detalhes mais importantes no final. Se você gostou do que ouviu até agora, fique até o final. Qual é o sexto ponto que reprova muito? Escorregar na hora de explicar saídas de emprego, né? Muita gente escorrega nisso. O que eu respondo, Romulo? Tem vídeo aqui na playlist do Sala, mas de forma geral, por que você saiu da última empresa? Por que você foi desligado? Duas dicas essenciais. Uma, nunca levante uma bandeira de que brigou, de que teve desentendimentos, de que teve problemas. Se aconteceu isso, tente pormenorizar, tente dar uma jogada debaixo do tapete, literalmente, se possível, tá? E uma segunda coisa, nunca mostre que você saiu de alguma empresa ou de algum lugar com um projeto em andamento. Você largou no meio. Evite. Tente sempre mostrar que o projeto foi desenvolvido, que já havia um tempo lá, que foi um consenso entre você e a gestão, mas tem vídeo explicando aqui. Mas esses três erros já são terríveis. Não conhecer o seu próprio currículo, não dominar a vaga, e escorregar na hora de explicar saídas. E lembre-se, conecte teu currículo à vaga, chances aumentam. Vou seguir agora com as dicas mais importantes, ou com os escorregões mais importantes. O quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, e o primeiro que mais escorrega. Antes de eu seguir, se você quer ter o seu currículo analisado por mim, quer que eu faça o teu LinkedIn, quer treinar uma entrevista de emprego comigo, meu contato direto tá aqui embaixo, meu WhatsApp tá na descrição, tem o número e tem o link também. É só me chamar preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego, tá bom? Faz inscrição no canal, se eu te ajudei com alguma informação até agora, você me ajuda muito fazendo inscrição, tá? Aqui tem vídeo novo, segunda, terça, quarta e sexta, às 19 horas, sem falta. Tudo sobre entrevista de emprego, entrevista com gestor, LinkedIn, currículo, tá aqui no Sala de Emprego, tá bom? e a inscrição vai te ajudar, você não perde nenhum detalhe e se precisar, me contratar para fazer uma entrevista ao seu currículo WhatsApp direto. Vamos seguir? Vamos lá? Quinto maior escorregão do pessoal nas entrevistas de emprego, não obedecer ao comando da pergunta. Perguntas tem comando. Mas, Romulo, eu não sou cachorro. Não, eu só tô falando isso, pelo amor de Deus. comando o que eu tô dizendo, se a pessoa tá perguntando, me fale da sua trajetória profissional, não é pra você contar porque que você saiu da última empresa. Se a pessoa tá perguntando porque que você saiu da última empresa, não tá perguntando dos seus pontos negativos. Se a pessoa tá dizendo porque que eu devo te contratar, o recrutador tá perguntando, não é pra você falar sobre o seu último patamar salarial. Mas, Romulo, isso é óbvio. Pois é, né? Pois é. Mas boa parte dos candidatos não observam, não identificam o comando da pergunta. E pra quem tá entrevistando, irrita. Irrita e aí reprova. Mas, Romulo, você fica irritado? Não, eu não fico. Mas eu entrevisto. Eu tô careca, literalmente, de entrevistar com gestores e eles ficam irritados. Tá bom? Então é importante você obedecer o comando da pergunta. Atenção. Domine o nervosismo e preste atenção na pergunta. Entregue o seu melhor. É desta forma. Se você concorda com isso, você me ajuda a divulgar o vídeo fazendo isso. Escreve aqui nos comentários. Entregar o meu melhor. Entregar o meu melhor. Escreve aqui nos comentários. Show vai nos comentários para que o YouTube dispare o meu vídeo e para que você lembre-se que na entrevista é importante entregar o seu melhor. Tá bom? Obedeça o comando da pergunta. Quarto escorregão terrível. Ter uma entrevista muito conceitual, isso não é legal. Eu já falei tem que ir além do currículo. O que é uma entrevista conceitual? O gestor, o área de RH, eles gostam de exemplos, de detalhes. Não é aquela coisa. Fale um pouquinho o que você domina na ferramenta tal. Eu tenho domínios muito bons, domínios avançados, domínios básicos, domínios intermediários que realmente fazem toda a diferença para a alegria da organização. Muito conceitual. Como é que são esses domínios? Olha, eu consigo fazer no Excel uma tabela dinâmica, consigo fazer função PROC-V, PROC-C, já consigo transferir algumas informações para o Power BI. Seja específico, dê exemplos. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, foi eu que organizei toda a planilha de vendas que existia. Dá exemplo, vai além do que está no currículo. Não faz uma entrevista muito conceitual, muito blá, 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 blá. Não vai funcionar. Falando em blá, 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 eu deixei aqui na descrição um curso muito legal. Se você quiser fazer um curso de Excel, tá bom? É um curso top pra caramba. Não fui eu que desenvolvi o curso, eu fiz o curso como aluno e recomendo, porque é Excel do básico ao avançado. Para você que está no avançado, vai valer a pena você relembrar coisas. Para você que está no básico, você vai aprender a chegar no avançado. Está aqui na descrição. Terceiro ponto fundamental para você não escorregar ou esses erros fatais na entrevista de emprego e em processo seletivo. É não conseguir se vender, né? A entrevista, ela é também uma grande venda. Mas, Rômulo, eu não sou o vendedor, eu não estou pedindo para você ser vendedor. A questão é que a entrevista de emprego, ela tem um pouco desse caráter, né? Que caráter, Rômulo? O caráter de você saber se evidenciar, saber se vender com sutileza, né? Me dá uma dica geral, Rômulo, olha, fale de feitos profissionais, fale de dados, números, quantidade das coisas que você já entregou ou já fez, mostre-se vocacionado para a área que você está candidatando. Isso tudo faz muita diferença, tá? Vou dar um eixo. Eu sempre digo assim, o que, como e quanto? Guarde isso. O que, como e quanto? Faz a pergunta lá, me diga um diferencial, me diga um diferencial profissional, comente para mim e no que você é diferente? O que, como e quanto? Vamos lá, o que? Olha, eu sou muito diferente na minha atenção. A vaga é para atendimento ao cliente. Inclusive, no meu último trabalho, eu fazia todo um trabalho de pós-venda com os clientes. Todos os clientes que passavam comigo ou que eram atendidos por mim, eu pegava o contato deles, depois eu entrava, né? Depois de uma semana, ver se eles estavam satisfeitos. Não oferecia nada, apenas veria o índice de satisfação desses clientes. O que? Atendia bem. Como? Faziam pós-venda. Quanto? E no final das contas, eu fazendo isso, aumentava as minhas vendas. Eu era o vendedor que vendia 30% a mais que todos. O que eu faço? Como eu faço? E quanto isso me rendeu? Quanto mais você consegue, na boa, fazer isso na entrevista, independentemente da área, arquiteto, motorista, médico, enfermeiro, mais chances você tem na entrevista de emprego e vai parar de reprovar e escorregar. Não vai, vai diminuir. Eu deixei um vídeo muito legal, está aqui na descrição, que é como se vender na entrevista de emprego. É um vídeo muito bom, eu explico exatamente como fazer isso, tá? Quando terminar aqui, você vai para esse outro vídeo, tudo bem? Se você gosta dos meus conteúdos e quer me ajudar a manter o canal, eu quero ter 2 mil vídeos aqui no Sala de Emprego. 2 mil é muito vídeo. Duas formas de você me ajudar. Fórmula 1, fórmula 1, fórmula não, fórmula 1. Aqui embaixo tem uma parte do curtir, do compartilhar, tem uma parte chamada valeu, tá? Se você entrega um valeu aí de 2 reais, 5 reais, 10 reais, 50 reais, você colabora com o meu projeto, tá bom? Cada vídeo é uma pesquisa, cada vídeo é um trabalho, cada vídeo, enfim, existe toda uma estrutura que tem que ser feita para eu estar aqui. Então você pode contribuir comigo. Se você não tem, não tem problema, quando você passar na entrevista de emprego com as minhas dicas, você contribui comigo. Não, eu vou te pegar e ir na sua casa, hein? Eu não sei onde você mora, mas eu vou aí, pronto. Agora, se você quer contribuir de uma outra maneira, você pode fazer suas compras pela Amazon com os links do Sala de Emprego, tá bom? Todos os meus vídeos tem os links para comprar na Amazon, já está tudo dividido por sessão, tá? E se você faz compras na Amazon, me ajuda muito. Ter o celular novo, ter a tua moto elétrica, compra aqui pelos links que você patrocina o canal. Vamos para o segundo escorregão mais grave. Vou retomar, não conhecer e explicar o próprio currículo é o oitavo, não conhecer a vaga é o sétimo, escorregar na hora de explicar a saída das empresas é o sexto, não obedecer ao comando das perguntas é o quinto, o quarto, uma entrevista muito conceitual, o terceiro, não conseguir se vender e o segundo é dificuldade em estabelecer parâmetro salarial. Sabe aquela pergunta? Qual a sua pretensão salarial? O que eu respondo, Rômulo? Como eu respondo? Pois é, né? Cuidados aí para você responder essa pergunta. Dica que eu te dou. Um, saiba quanto se paga pela tua profissão aí na tua região. No INDEAD tem uma aba que é a aba vagas e tem uma aba chamada cargos e salários. Quando você digita a tua profissão na região que você escolher vai dar a média salarial. tente ficar mais ou menos na média e nunca responda um valor exato. Exemplo. Eu olhei lá, eu sou enfermeiro. A média salarial é 4,600. Exemplo. 4,600. Quando eu estou lá na entrevista no hospital eu vou dizer, olha, minha pretensão salarial é de 4,400 a 4,800. Abre o intervalo, vai ser difícil você errar essa pergunta. Muita gente escorrega aí. Não sabe responder essa pergunta, chuta muito alto, não é contratado, fala muito baixo ou se desvaloriza. Então é importantíssimo. Tem vídeo também na playlist do Sala sobre como responder a questão de preencheção salarial. E o primeiro, e o primeiro ponto que mais derruba candidatos nas entrevistas de emprego é não se preparar para as entrevistas de emprego. Ó, mas Romulo, como assim se preparar? Assistiu os vídeos do Romulo Gutierrez aqui no Sala de Emprego, de outros players aí também, tem um pessoal legal no YouTube que faz bons vídeos que vão te ajudar também. Sabe, quando você não se prepara para as entrevistas, você vai reprovar. Faz uma simulação comigo, vai te ajudar, vai te ajudar. Romulo, eu não tenho dinheiro, vai pela playlist que está tudo lá também. Na simulação a gente consegue mais direto. Improviso é o amigo da reprovação na entrevista de emprego. Quanto mais você improvisa na entrevista, mais você reprova. E eu vou te dizer por quê. Para você que está até os 14 minutos e 49 de vídeo. Quando a gente está no trabalho, na profissão, no dia a dia, a gente não está treinado para buscar vagas, para fazer entrevistas. Quando você fica três anos trabalhando, são três anos sem participar praticamente de processos seletivos externos. Aí quando você vai participar, você pega um cara que está participando já há dois, três meses, quem está mais hábil para responder as perguntas? Ele. Então eu vou perder sempre. Então você pode diminuir esse gap se preparando, assistindo vídeos, buscando informações e assim eu expliquei para vocês os erros fatais que reprovam em processo seletivo. Aqui está meu rascunho, ele apareceu aí na câmera. Se você viu, escreve eu vi. Só isso. Eu vi. Ajuda o meu vídeo a ser compartilhado. Eu espero ter te ajudado. Eu estou torcendo para que tudo dê certo na sua próxima entrevista de emprego. Quer simular entrevista de emprego comigo? Vamos melhorar esse LinkedIn que está muito feio? Me chame aqui embaixo no WhatsApp Preços Pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Um abraço, excelente entrevista de emprego e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.